Fala aí galera, beleza? Aqui que tá falando, é o Oscar trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, vídeo né, comentando né, como padrão né cara, como sempre né, toda sexta-feira ou em pleno, todo sábado eu tô trazendo pra vocês aqui algum comentando. E cara, esse comentando de hoje mano, simplesmente só tem que aplaudir, tá ligado? Porque velho, pensa num evento que veio diferente, tá ligado? Que pegou de surpresa, cara. Vou falando assim que pegou de surpresa, porque pegou de surpresa, tá ligado? Velho, eu não esperava isso daqui cara, no Mowgli, tá ligado? Ou no Mowgli Way, como vocês queiram chamar. Cara, eu não esperava cara, isso daqui, nessa sexta-feira eu não estava esperando, tá ligado? Simplesmente, eu tava esperando outra coisa, tá ligado? Eu estava esperando o padrão de vir né cara, como sempre, as cagadas daí. Vim somente o evento seazonar o que tem que vir, tá ligado? E nada de vir inovação. É cara, esse evento de hoje, mano, pensa num evento que veio de surpresa, tá ligado? Independente mano, com a quantidade de quest que veio, ou independente com os drops que veio no boss, tá ligado? Simplesmente o evento veio de surpresa, tá ligado? Simplesmente cara, eu não estava esperando por isso. Cara, simplesmente é isso cara, eu não estava esperando. Cara, o cara me pegou de surpresa, cara, faz um bom tempo cara, que a E não faz isso com a galera, tá ligado? Faz um bom tempo hein? Cara, isso daqui mano, querendo ou não mano, a E deveria ter que trazer mais essas coisas né cara. Eles deveria ter que pegar mais a gente de surpresa na parte dos eventos, tá ligado? Eu sei que tem uma galerinha aí que também simplesmente... Caralho velho, pegou de surpresa mano, eu não estava esperando por esse evento, tá ligado? Mano, simplesmente eu também não estava esperando cara. Isso é louco né mano, chega de falar coisa com coisa aqui. E vambora falar sobre esse evento aqui em si, tá ligado? Comentar sobre ele. Bom, as quests aqui né cara, como padrão né cara, a E sempre faz uma beira, uma mera cagada na parte das quests, tá ligado? Que querendo ou não mano, as quests dos eventos da E nunca, nunca foram como era antigamente, tá ligado? Nunca tem mais aquela quantidade de quests, não tem mais aquela interação na quest em si, tá ligado? Mas esse evento de hoje que veio, ele simplesmente veio cara, com uma interação legal na quest mano. Simplesmente, essa quest aqui cara, pela quantidade que veio, tá ligado? Simplesmente supriu, tá ligado? Supriu a necessidade do evento e também supriu pela parte da quest, tá ligado? Olha só mano, a quest aqui cara, para ser completada, não é difícil, tá ligado? Qualquer level 20, completa esse evento aqui em questão de 20 minutos ou até menos, tá ligado? Porque é uma quest rápida, é um evento também muito rápido, tá ligado? E cara, a primeira quest aqui ó, é essa daqui que vocês estão vendo. A primeira quest para você completar, simplesmente basta você procurar uma NPC no mapa cara. Que mano, faz um bom tempo que a E não implanta esse tipo de quest dentro do jogo. Logo esse tipo de sistema de quest, tá ligado? Que é simplesmente você aceitar a primeira quest e rodar o mapa inteiro para procurar uma pessoa, tá ligado? Sendo que, como padrão, tá ligado? De todos os eventos que chegavam, a primeira quest era simplesmente você ir matando alguns bichos, tá ligado? E teve muitas pessoas que fez isso daí mano, simplesmente foi matando vários, 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 vários bichos, tá ligado? Pensando que ia ter completado a quest, mas se enganou que tudo que você tinha que fazer era simplesmente ir na NPC e falar com ela, tá ligado? Isso daí é um ponto bem positivo que eu aplaudo pra caramba nas quests, tá ligado? Já a segunda quest mano, segunda quest como padrão né cara, de todas as quests daí, a segunda quest é sempre para você matar algum bicho, tá ligado? Pra você conhecer a quantidade de vida do bicho, pra você conhecer o dano do bicho, ver se você aguenta, se você não aguenta. Pá, segunda, beleza, de parabéns, 13 bichinhos básicos, tá ligado? Já a terceira quest mano, vixe cara, essa terceira quest aqui cara, teve muitas pessoas que pensaram cara, que era simplesmente para você matar algum bicho no evento, ou simplesmente era para você matar uma outra, uma outro mob diferente, mas acabaram se enganando cara, que essa quest aqui, essa terceira aqui, simplesmente era para você ir procurar umas crianças no mapa mano, que são todas essas criancinhas aí ó, basta você clicar nela e a quest estaria completa mano, vixe, ponto bem positivo, tá ligado? Que querendo ou não mano, tá de parabéns cara. Já a quarta quest mano, como padrão né cara, todas as quartas quests do AKW sempre são para matar alguns bichos, tá ligado? E essa quarta quest era para você matar esse simples Sumpers aí ó, que era esse bichinho aí, matando ele, 10 vezes você já completaria a quest, tá ligado? Quinta quest mano, puta mano, que parabéns, tá ligado? Quinta quest, roda o mapa e procure por esses saquinhos aí mano, ó, parabéns velho, vixe, mano, esse evento, querendo ou não mano, gostei, tá ligado? Eu particularmente cara, eu preferi mais esse evento aqui do que todos os outros eventos que teve ao ano inteiro daí, tá ligado? Que foram tudo cocô com ovo, tá ligado? Mas esse daqui mano, simplesmente merece meus parabéns, tá ligado? Foi um dos melhores até agora para esse ano cara, foi um dos melhores pelo simples fato de que o evento chegou de surpresa, tá ligado? Hum, isso é louco mano E última quest aqui né cara, como de surpresa, tá ligado? Que eu não estava esperando por isso, simplesmente fale com o NPC, velho Através dessa porta aqui que você passa aqui ó, através dessa daqui ó, que ela fica bloqueada pela quest inteira, tá ligado? Até que você chegue na última, na última a porta é liberada Aí você passa por essa porta e basta falar com esse NPC aí mano Assim que você clicar nele né cara, você vai completar a quest mano Aí basta você clicar em quest e complete, tá ligado? Aí assim que você clicar, vai vir para a última quest desse evento cara Que é a quest para solar esse boss mano O boss cara, querendo ou não mano, tem 111 mil de vida, tá ligado? 111 mil de vida é, para hoje em dia é muito rápido, tá ligado? Mas para antigamente 111 mil era coisa pra caramba mano Era quase impossível para solar ele Mas, querendo ou não cara, é um boss muito fácil de morrer, tá ligado? Não é um boss que vai te tirar aquele dano exorbitante, tá ligado? Mas é um boss que vai te dar um dano médio, tá ligado? Aquele dano entre 200, 300, estourando 500, tá ligado? Mas raramente vai te dar esse dano de 500 Bom, assim que você termina todo, tudo, tudo em cima Você passa por uma cutscene, tá ligado? Uma coisa que eu acho que tem muitas pessoas que não olham, tá ligado? Nas cutscenes para saber se vai vir parte 1 ou parte 2, tá ligado? Mas simplesmente cara, no final dessa cutscene, tá ligado? Aparece essa menininha aí ó Estão vendo né? Observa bem cara, na cara que ela faz assim que a gente mata o boss É, já notaram que pela cara que ela fez mano Pode ter certeza que vamos ter uma parte 2 Ou vamos ter uma continuação desse evento para daqui algumas semanas, tá ligado? Hum, é E galera, nesse evento em si temos alguns drops, tá ligado? Temos alguns itens dados aqui dentro do evento Que simplesmente de padrão já vim para todos os eventos, tá ligado? Sim, vim para todos os eventos Sempre vim alguns itens de drop E nesse evento cara, que veio como itens de drop Veio todos esses conjuntos de set aqui que vocês estão vendo aí ó Sim, são todos eles aí vieram incluídos nesse evento Alguns deles vieram sido dropados do boss aqui né cara Que quando você mata o boss você pode dropar todo esse conjunto aqui separado aqui ó É, todo esse evento, todo esse conjunto E para os itens né cara, que são dropados assim pelos mapas aqui Ou pelos mobs que estão espalhados por todos esses mapas aqui São todos esses daí que vocês estão vendo ó Sim cara, itenzinhos bem básicos Básico do básico né cara Que faz um bom tempo que eu não vejo isso, tá ligado? Itens básicos sendo dropados em eventos Simples, tá ligado? Oh, isso é louco mano E bom galera, é, para alguns de vocês que ainda estão em dúvida Se vão vir uma parte 2 ou não cara Galera, possa ser que venha ter uma parte 2 lá para o dia 26, tá ligado? Que é uma coisa que a E postou lá no site lá ó Olha esse post aí Sim, para o dia 26 agora vamos ser New Mogul Way Event Throne 2018 Então possa ser que venha ter uma continuação do dia 5 que rolou agora, beleza? Então vamos ficar bastante na espera disso daí Que é nóis galera E já estão preparados né Eu sei que tem uma galerinha já preparada para o dia 12 agora Junto com evento de 10 anos da QW parte 1 galera Beleza galera? E bom, se você gostou desse mais um comentando né Você já sabe, já vai lá, deixa o seu like Se não gostou mano, deixa o seu dislike porque é nóis galera E eu vou nessa e até o comentando sobre os 10 anos da QW nessa sexta-feira Agora no dia 12 Beleza galera? Eu vou nessa e fui! Beleza galera Obrigado.